Combinação perfeita, o canivete, se tudo quer de laranja Bora Depois de uma colheita A gente está procurando uma sombra Uma vizinha com uma sombra Para a gente chupar Uma laranja Caraca Ou pasto Caraca Putz, tem vaca na metade A vaca não levanta não Vaca fiquiçosa Olha o céu que bonito Acaba Acaba O nome do lugar é Cabra Cabra Calma, calma 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 Aqui, aqui é um lugarejozinho chamado Coelhos, ali é a igrejinha do Coelhos, bem pequenininha É porque eu fiz uma derrapadinha Um lugarzinho buritinho Buritinho Ué Eu pensei que a gente ia parar ali, mas eu não quis Vamos lá 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 Vão lá Vamos lá Nós vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. 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 O que é isso?